Música Fala corredores, tudo bem? Que tal participar de uma prova totalmente diferente de tudo o que você já viu no mundo? Uma prova que não tem linha de chegada, uma prova que todo o valor da inscrição é revertido em pesquisas para lesão na medula espinhal E onde você corre simultaneamente contra 23 cidades ao redor do mundo Inclusive você pode fazer uma corrida contra o seu amigo fora do Brasil E detalhe, pode também correr via aplicativo no celular Essa prova existe, já aconteceu no Brasil, em Florianópolis, Brasília E onde vai ser 2018? Calma aí Com vocês, Wings for Life Nós fomos até a casa da Red Bull aqui no Rio Red Bull que é a grande patrocinadora da causa da corrida Que foi falado pra gente lá as alterações que vão acontecer por 2018 Dá uma olhadinha nas imagens aí e já já eu te conto com detalhe onde será essa prova no ano que vem Beleza? Roda as imagens aí Bem pessoal, é isso mesmo 2018, a Wings for Life vai ser aqui no Rio Depois de ter passado por Florianópolis, Brasília Foi falado lá que já foi tentado algumas vezes Era um desejo antigo da Wings for Life que fosse aqui E chegou finalmente a oportunidade As inscrições já estão abertas, está aparecendo o site aqui Já foram abertas ontem às 8 da manhã E elas vão até maio Só tem um detalhe Tem limite de vaga Então não perca seu tempo Tem que falar, depois eu vou fazer Não, vai perder sua vaga As inscrições começam a R$120,00 e na virada do ano passa para R$150,00 Meu conselho, se inscreva para ontem Para não perder a oportunidade de correr Onde é uma prova que não tem linha de chegada Imagine você o seguinte Você está correndo e tem um carro atrás de você E te digo mais Sabe quem vai estar dirigindo esse carro? Cacá Bueno É, aquele mesmo piloto da Stock Car Nós conversamos com ele e com várias pessoas Que já participaram da prova em Brasília Para saber o que a gente pode esperar da prova aqui Qual o sentimento da prova E eu vou correr pela primeira vez no ano que vem? Com certeza, já vou me inscrever Acabando o vídeo aqui, já vou me inscrever Dá uma olhadinha no que eles falaram aí Cacá, como é que é a emoção de Passar para eles? Você falou que vai pegar todo mundo Uma coisa que todo mundo tem certeza Eu vou pegar um por um, vou passar um por um Mas é incrível Porque eu vejo a emoção de todo mundo Desde o cara que foi curtir Do profissional que foi fazer 50km Ou da pessoa que tem dificuldade de locomoção E que está se desafiando a fazer a prova 1km, 2km Então é incrível Você vê a alegria de todo mundo O cansaço Mas o prazer de estar participando de todo mundo Então estar sentado no carro É uma maneira única de participar da prova De interagir com todas as pessoas Então é incrível É a minha maneira de colaborar E eu fico feliz de fazer isso Pensa em correr a prova um dia? Cara, até penso em correr a prova um dia Mas eu correr a prova um dia Seria um desafio pessoal E eu poder dirigir o carro Acho que eu me entrego a prova Ao propósito de tudo Então eu posso colaborar muito mais Dirigindo o carro, participando Ajudando o pessoal da Red Bull Levando a mensagem Do que só estar correndo na prova Então quem sabe um dia correr na prova também Mas eu estou satisfeito no meu lugarzinho lá O momento é que a galera vai correr? Cara, vem todo mundo correr É uma causa nobre É um prazer Não é só sair correndo É fazer o que você consegue O que você gosta Pelaqueles que não podem fazer isso Então venha participar Então correr dois anos consecutivos em Brasília 2015 e 2016 É uma corrida sensacional Diferente de qualquer outra corrida A causa é incrível Porque você vai estar correndo para aqueles que não podem E todo o valor é arrecadado 100% revertido para essa causa Para encontrar a cura da lesão da pedula espinhal Esse ano vai ser no Rio Todo mundo sempre pediu para ser no Rio Inicialmente pediram para trocar o percurso Tipo, deixar de ser em Brasília Porque estava sendo direto Foram três anos seguidos lá E mudar a cidade E agora é aqui no Rio Na cidade maravilhosa O percurso com certeza vai ser maravilhoso E gente O pedido que eu faço para vocês É... Se inscrevam Participe dessa corrida É uma corrida especial É arrepiante É emocionante Carreguem seus familiares Seus amigos Você não precisa correr muito Você não precisa saber correr Basta você participar Dê o seu melhor Então é isso Fica a dica Vem com a gente nessa causa E esperamos vocês lá Bom, a grande novidade Que a prova está vindo para o Rio de Janeiro Uma prova que eu tive a oportunidade De participar nesse ano em Brasília Foi uma experiência única Uma prova muito diferenciada Que a gente está acostumando a fazer Porque diferentemente de você projetar uma linha de chegada É uma prova de que você foge realmente do Catcher Car Então é uma dinâmica diferenciada Muito bacana Uma experiência única Que você pode incluir no seu calendário de provas E claramente tentar fazer essa prova Por ela ser uma prova completamente versátil Você ter justamente uma preparação Para um objetivo futuro que você venha a ter Então no meu caso nesse ano Eu corri 18 quilômetros nessa prova Estava fazendo na época a rodagem para 21 Foi um ótimo treino E uma baita experiência Você podendo sentir essa energia De você largar simultaneamente Com diversos países E ter ainda a sensibilidade De poder correr cada passo A cada quilômetro Por aqueles que não podem Isso sim é emocionante Isso sim te traz um propósito Muito além de simplesmente estar lá correndo Então quem não conheceu essa prova Venha, eu recomendo muito Principalmente que ela vai ser Num circuito inédito no Rio de Janeiro Aguardem Em algum momento vai sair esse circuito Então venha correr com a gente Que você só tem a somar Viram só, né? Ficou claro agora? Já aguceia a sua vontade? Vou te falar então A prova tem largada Às 8 horas da manhã Do dia 6 de maio Acontece simultaneamente Várias cidades ao redor do mundo Onde 30 minutos depois da largada Sai o carro E o carro não sai Da área que ele quiser Não Os carros saem todos padronizados Via GPS A 15 km por hora Uma hora depois Ele aumenta para 16 Mais uma hora para 17 E por aí vai Até pegar o último corredor Vence a corrida Quem ficar por último À medida que o carro vai passando Pelos corredores Fim da linha Para vocês terem uma ideia Nós fizemos um cálculo rápido Distâncias de 10 15 21 30 E 42 km Para poder correr na prova Inclusive está no site Vou deixar no link aqui embaixo Para você poder fazer um cálculo Você pode correr 500 metros Pode correr 1 km Vale a pena participar da prova Que tem causa nobre Dá uma olhadinha aqui Nos tempos que você teria que fazer Até o carro te pegar E você também pode treinar Usando o aplicativo Também está disponível no site Você baixa ele E faz seu treino Para poder ver de repente Quanto tempo o carro demoraria Para te pegar Nesse caso Cacá Bueno vai estar pegando a galera E ele já falou Vai pegar todo mundo E ele falou brincando Porque a ideia é muito bacana Estou recapitulando Wings for Life Brasil 2018 Acontecerá no Rio de Janeiro Para maiores informações Está aparecendo no site Aqui embaixo da prova E também nosso parceiro e amigo CorridoUrbana.com.br Aparecendo no site aqui embaixo Também na descrição Maiores detalhes Não falei do percurso né Propositalmente O percurso não foi informado ainda Eu aposto ali na barra Porque tem um pequeno detalhe O carro não pode passar por túnel Então não poderia por exemplo Fazer todo o percurso da Maratona do Rio Que larga do Recreio E vai até o Ateiro Passaria por 3 túneis Então não dá Eles estão pensando Em um percurso diferenciado Estão negociando com a prefeitura E os órgãos competentes Aqui do Rio Mas trabalha Com a hipótese de ser na barra Que é plano A galera está acostumada A ver nossos vídeos no canal Mas eu me comprometo É o seguinte Assim que lançarem O percurso corretamente Vou fazer um vídeo De dica da prova Beleza? A prova é uma festa Vale a pena A causa é nobre Pode juntar Seus amigos Montar uma equipe A maior equipe A equipe com o melhor resultado É premiada Então vale aí De repente fazer uma Uma gincana Um desafio No trabalho Os amigos De repente vai ver Quem consegue um troféu A Avon falou aí Com a gente Antes A equipe dela Foi vencedora no passado Por que não? A sua equipe não pode ser Beleza? Vamos lá então 2018 Wings for Life No Rio Nós estaremos lá E você Bora correr? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo Corredor Compartilha com aquele amigo Que nunca correu De repente Quer uma experiência Diferente De tudo que já foi visto Que é você correr De um carro O carro vai chegando E você vai querer correr Pode ser uma boa opção Inclusive Porque a causa é nobre É uma doação Que é feita Siga o nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Uma quilometragem Pra ficar bem fácil Programa uma quilometragem Com K Usa nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa uma quilometragem Tudo junto Pra que a gente possa Divulgar sua foto No nosso mural Semanal de fotos A galera gosta bastante Dá aquela moral pra gente Se inscreva no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos Não só de cobertura De provas De dicas Mas também Vídeos como esse Informativo Pra poder chamar a atenção Da galera E participar das provas Das novidades E ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Esse vídeo É um vídeo esporado Não é na segunda-feira De 19h30 Então Se você não marcar o sininho E você não vai saber Que o vídeo saiu Então marca o sininho De notificação Pra assim que nossos vídeos Saírem Você ser notificado E assistir em primeira mão Tá certo? Agradecer a Red Bull Pelo convite Olha o presente Que eles deram pra gente lá Estilizado A bolsinha Que vem Obviamente Aqui dentro Com o Red Bull Pra já entrar No clima da prova Vai ter Red Bull Na prova Eles já falaram Beleza? E até o próximo vídeo Valeu!